Lá no lago da maré, vive sol lá, se dor ré, cinco peixes coloridos e também um jacaré. Lá no lago da maré, vive sol lá, se dor ré, cinco peixes coloridos e também um jacaré. Bocão, bocão é perigoso, pega peixe desatento, peixe lento, preguiçoso, corre risco todo o tempo. Lá no lago da maré, vive sol lá, se dor ré, cinco peixes coloridos e também um jacaré. Jacaré está no lago, esperando o peixe passar, de olhos arregalados, querendo um pegar. Peixinho inteligente, aprende a ser esperto, quando chega o jacaré, foge logo, sai de perto. Peixinho inteligente, aprende a ser esperto, quando chega o jacaré, foge logo, sai de perto. Lá no lago da maré, vive sol lá, se dor ré, certo dia combinaram e amarraram o jacaré. É, meu Deus do céu, isso não estava combinado na minha história? Peixinhos, o que é isso que vocês fizeram? Ah não, peraí, é uma história, né? Vou ter que abrir uma portinha, entrar nessa história com minha mãozinha e vou desamarrar você. Não fica triste não. Ai meu Deus do céu, o que é isso, jacaré? Está vendo? Ele é perigoso mesmo. Bocão é perigoso, pega peixe desatento, peixe lento, preguiçoso, corre o risco todo o tempo. Lá no lago da maré, vive sol lá, se dor ré, cinco peixes coloridos e também um jacaré. É, ooooh. É, ooooh. É, ooooh. É, ooooh. A CIDADE NO BRASIL